E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ué a senhora ofereceu mas não comprou a bala não entendi E aí 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 Ah é mole tia vai vendo as ideias era para mim pegar para mim mas eu tinha que pagar você é doido é cada uma que acontece hein tiozão esse ai não gosta de dar seta não é ele vem pra lá, ele vem pra cá, ele entrou pra lá, entrou pra cá entrou na minha frente ai caramba tiozão tem que ter uma paciência do caramba tio tá piscando irmão pera ai que eu vou ver tá tio, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando salve pro Juninho manda um salve pro Juninho ei, sem ligar a seta não tio não precisa ligar a seta não tia pode andar por rumo mesmo, aqui em posse de calda é liberado manda um salve pro Juninho lá do Gasparzinho encontrei com ele hoje, só que eu não estava gravando porque eu precisava fazer a troca da bateria tiozão manda um salve pra você meu querido, é nóis obrigado por acompanhar aí o canal Barbeiragem Posse de Calda na correria das entregas tiozão é nóis olha o Juninho ali, um salve pra ele, é nóis olha lá, ele tá com o adesivinho lá do Barbeiragem Posse de Calda é nóis Juninho salve pra você irmão olha o Bruno, salve salve pro Bruninho Bruno Kitt, é nóis e aí Bruninho bom, salve pro Bruno, Bruno Kitt ah tio, não demora não beleza o bagulho salve pro Bruninho hein tio oh, mas aí é lugar de conversar tiozão vai namorar em outro lugar tio e aí João bom, vamos ser tudo bom chique não quantos flexes estão rontão hein e aí que máquina chique não ah, vamos ir né cara pra parar né ah velho, vou falar pra você tô desanimado com o trânsito aqui cara a mulher agora quase me acertou agora quase que eu vou pro chão de novo eu tô brigando cara toda hora de um terinho brigando na rua de um terinho oi Michele, tudo bem? oi que tá as coisas? tudo bom e você? tomando bastante churro? tomando hoje né como é que você tá? tudo bom? então ou faz solo ou faz desvio então aí a chuvinha é um móiabobo né não é então Pedro, fica esse último que tirar a capa de chuva eu volto a chover aí quando para ele fala assim não, deixa aí o povo tomando chuva que é desse jeito é um tal de pôr em capa tira a capa é, pois é eu lembro que faz sol tô de capa então ele grudou no corpo tchau, Michele ô, mas e aí então nossa a reunião lá não deu nada? ah cara eu pedi pra fazer umas umas paradas exclusivas pra moto antes do da faixa de pedestre pedir pra arrancar os cantinhos do redutor pedir pra pra fazer uma campanha de conscientização mas é foda né cara só a única coisa que vai sair é os cantinhos do redutor que é pra mim tirando foto e mandando pro Sansão pro Sansão arrancar e o resto do Sansão falou da faixa de moto? então aí eu vou ter que apresentar pra lá na Câmara de Vereador vai ter uma audiência pública é sobre mobilidade no trânsito é uma equipe vai desenvolver um plano de mobilidade aqui pra cidade aí eu tenho que apresentar pra eles pra eles incluir meu ali sabe ali em frente a Rui Barbosa ali que eles fizeram três faixas né uma pra quem vai entrar pra esquerda ali no hotel Floresta é e duas e duas pra quem vai seguir né quem tá na faixa da esquerda e vai direto ele entra na tua faixa ele entra na tua frente e sem dar seto sem nada não é o que eu tô falando as concessionárias tão gastando em fazer carro com seto eu tinha que parar pra fazer seto ou se não fazer um sistema do que? os carros virou já dá seto porque ninguém tá usando seto o jipe da polícia o cara enfiou na minha frente que o jipe da polícia não dá seto é que eu não tô filmando por causa da chuva eu não tô fazendo filmar eu tô usando o computador pra editar também eu tô fazendo o meu irmão editar mas ninguém dá seto mas seto eu vou lá João só passei só pra falar um oi pra você falou satisfação é minha falou um abraço esse aí é o João tiozão JB07 moto filmado liga seta tio vai mudar de faixa liga setinha pra nós ai caraca era pra mim ter entrada ali mano tiozão cadê a seta tiozão ele nem me viu aqui você não tá nem me vendo né tio você não tá nem enxergando eu olha o Fubeca aí é nóis o Fubeca é o seguinte mano acabou de encontrar comigo ali disse que curte os vídeos do barbeiragem pós de calda tiozão na correria das entregas irmão salve pra você meu querido é nóis é o reconhecimento aí do trabalho tiozão falou que curte pra caramba os vídeos aí do barbeiragem é nóis tio de coração hein mano é nóis e aí Thiago como é que tá bom graças a Deus foi capaz mano foi ladrão ó onde você tá morando não é nóis só o que o Thiago tiozão é Thiago tiozão aproveitar e mandar um salve pro Jaderson hoje a gente esteve aqui almoçando aqui no Peppers ó ele viu a propaganda do Peppers aqui no canal barbeiragem pós de calda é nóis é nóis é nóis salve pro Robinho tiozão ha policial militar é nóis e aí Nandão é nóis chique assim deixa eu ver é foda tá foda esse aí é o Nando ha salve pro Nandão é nóis tiozão e aí Nandão é nóis ha salve pro Nando tiozão é nóis e aí Luiz é nóis beleza bom e você tá lá no vermelhinho agora tá no vermelhinho tem que ter um restaurante também ah tem que ter né tem que ter um restaurante também aí é ruim é nóis Luiz deixa espaço aí caramba ha deixa espaço pros cachorros doidos tio sai do WhatsApp tiozão meu irmãozinho aí do BF Brasil tiozão eu não sei o nome dele ele tem uma fãzinha vermelha vinho e tem o BF do Brasil com a bandeira do Brasil é nóis tiozão salve pra você meu querido sempre que a gente passa por ele ele dá uma buzinadinha cumprimenta no dia que eu me acidentei lá que eu quebrei o braço ele tava lá também cara é firmeza tio queria dizer meu muito obrigado gostaria muito de agradecer aí a todos aí que reconhecem o Barberá de posse de caudas no trânsito às vezes não dá tempo de gravar com todo mundo não dá tempo de mandar pra todo mundo porque é muita gente mas aí meu muito obrigado a todos que acompanham o canal que gostam aí do do Barberá de posse de caudas né mandar um salve aí pro William criança com cabeça pra fora tiozão e ele falou que curte aí o Barberá de posse de caudas é nóis William tamo junto tiozão na correria das entregas né tio não pode parar irmão se parar da zica aí ferra com tudo tiozão mas é isso aí já tamo indo pra mais um dia de trampo mais um dia de luta porque como eu falo né irmão motoboy não recebe bolsa família não tiozão motoboy tem que correr atrás tem que correr atrás fazer a grana da montação da moto fazer a grana da capa de chuva né não Soró fazer a grana pra comprar as coisas né meu e o Soró meu irmãozinho aí trabalha comigo lá na Sofitela salve pra você também irmão é nóis tamo junto bom dia pra você mais um momento juntos aqui pra recebemos mais uma uma porção da palavra do Senhor pra transformar as nossas vidas esse texto aqui que Paulo escreveu a Timóteo muito bacana que ele fala de um do sentimento dele do reconhecimento dele da gratidão dele em relação ao Senhor eu espero que isso sempre exista na minha vida e na sua vida Paulo fala assim eu sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor que me concedeu forças e me considerou fiel designando-me para o ministério a mim que em tempos passados eu fui blasfemo perseguidor e insolente contudo ele me concedeu misericórdia porquanto fiz o que fiz mediante minha ignorância e incredulidade e a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus Paulo estava falando sabe o que? ele falou assim eu me tornei o que me tornei um ministro da palavra do Senhor um pregador um apóstolo por causa da bondade dele da graça dele do amor dele pela minha vida naquele tempo atrás eu andava completamente na contramão mas eu fiz isso porque eu era ignorante eu era por causa da incredulidade eu não acreditava não entendia mas agora que a luz do evangelho chegou na minha vida eu comecei a entender ele me transformou nessa pessoa eu posso falar da mesma forma porque há 19 anos atrás minha vida era completamente bagunçada completamente distorcida em relação a Deus ignorante completamente ignorante aquilo que Jesus tinha feito por mim e hoje eu posso dizer eu sou extremamente grato nessa pessoa que o Senhor me tornou ele me tornou um pregador da palavra dele do evangelho dele e isso me satisfaz e me realiza imensamente eu não sei qual que é o plano de Deus para a sua vida não sei se você já começou ou ainda não se está na metade dessa caminhada eu sei que Deus é capaz de fazer coisas grandiosas e maravilhosas na sua vida independente do que você fez lá atrás no momento que você abre o seu coração para Jesus a sua vida começa a ter um novo sentido começa a ter um novo sabor novas cores para a sua vida que você aceite esse evangelho você que já aceitou que você permaneça né caminhando em direção aquilo que Cristo tem para a sua vida e você sempre vai ser grato como Paulo foi como eu tenho sido grato a Jesus por aquilo que ele fez e me tornou amém 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 Obrigado.